Depois do incêndio, o veículo ficou assim, totalmente destruído. A família que mora na comunidade Sede Gavião, aqui em Pato Branco, foi pega de surpresa pelo incêndio que atingiu este ônibus. Alisson Carneiro, dono do carro, nos contou como tudo aconteceu. O pai e a mãe estavam recolhendo a lenha ali no galpão e eu estava no quarto ali trabalhando em home office. Aí, quando saí na janela, eu só vi fumaça, fumaça. Aí, eu vi o pai vindo, daí ele falou assim, é o carro, é o carro. Daí eu saí para fora correndo, quando a gente chegou aqui já não tinha o que fazer. A gente até tentou apagar, na verdade, o incêndio, né? Mas ele já tinha tomado conta dentro do carro e ele estava saindo para fora. A gente tinha estourado os vidros e tudo. Foi bem rápido. Foi questão de cinco, dez minutos no máximo, ele já tinha queimado tudo por dentro. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado para atender a sua ocorrência. Fomos acionados para um incêndio em alto, lá na linha da sede Gavião. E chegando no local, se constatou mesmo um incêndio em automóveis, né? Que já estava totalmente consumido pelas chamas. Os familiares tentaram apagar ele no começo do incêndio, mas não conseguiram. E assim... E aí E aí E aí